Definidos os nomes dos parlamentares que vão integrar o Tribunal Especial para julgar o processo de impeachment do governador e a vice. Comissão de Finanças aprova notificação compulsória para prestadores de serviços em obras públicas paralisadas. Situação do Porto Seco de Dionísio Serqueira é tema de debate da Bancada do Oeste. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro, e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. Os cinco deputados que vão integrar o Tribunal Especial para julgar o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Reiner no processo de impeachment sobre o reajuste para procuradores do Estado já foram eleitos. A votação realizada nesta quarta-feira foi nominal e aberta. Os mais votados foram Luiz Fernando Vampiro, do MDB, Maurício Scudillac, do PL e Sargento Lima, do PSL, cada um com 30 votos, Kennedy Nunes, do PSD, com 29 votos e Laércio Schuster, do PSB, com 25 votos. É um momento de responsabilidade, um momento histórico para Santa Catarina. Agradeço aí a deferência dos colegas nessa escolha e vamos com muita justiça, com muita prudência, analisar todos os fatos e ajudar os demais componentes do colegiado a tomarem essa decisão tão importante para o nosso Estado. Fico muito feliz de estar representando a minha bancada nesse momento tão importante da história do Estado de Santa Catarina e o meu compromisso com as pessoas que confiaram o voto no deputado Sargento Lima, de representá-los também nesse momento. Então, a importância é grande, fico feliz, fico contente, me sinto apto para isso. O que eu tenho dito é que até agora a gente investigou e analisou a denúncia. Agora faremos a oitiva dos envolvidos, vamos ver também, porque até agora ninguém ouviu os envolvidos, só lemos o que os advogados escreveram, porque era denúncia. A partir de agora, não. A partir de agora, nós vamos fazer valer, ouvir e saber melhor dos fatos, para daí termos condição de fazer e entrarmos em algum julgamento. Eu vejo com muita responsabilidade, ao mesmo tempo é uma honra muito grande estar podendo representar os meus colegas deputados e mais de 7 milhões de catarinenses. Então, é um momento extremamente importante para Santa Catarina, porque nós estaremos, a partir desse momento, como julgadores, não mais como deputados. Junto com os 5 desembargadores, que também acabaram de ser eleitos, para poder chegar no veredito final, dentro, como eu disse, dessa serenidade, da sabedoria, de podermos saber julgar melhor para Santa Catarina. Ao mesmo tempo em que na Assembleia Legislativa eram eleitos os 5 deputados que vão integrar o Tribunal Especial, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizava o sorteio dos 5 desembargadores, que também vão fazer parte do julgamento. Os sorteados foram a desembargadora Cláudia Lambert e os desembargadores Rubens Schultz, Sérgio Rizelo, Carlos Alberto Sivinski e Luiz Fernando Schuch. O Tribunal Mixto vai ser comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hesler. A instalação e início dos trabalhos está agendada para esta sexta-feira, dia 25, às 10 horas da manhã, momento em que será sorteado o relator do processo. Todas as reuniões desse Tribunal Especial deverão ser realizadas aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a continuidade de uma das matérias propostas pela CPI que apurou supostas irregularidades na obra da ponte Ercílio Luz. O projeto de lei que determina a notificação compulsória para prestadores de serviços em obras públicas paralisadas teve apoio unânime do colegiado. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que visa dar mais transparência no uso de recursos públicos para a realização de obras estaduais. A proposta prevê a notificação compulsória aos envolvidos em casos de paralisação das construções. Para o relator da matéria, a proposta vem ao encontro da legislação que exige transparência nos gastos públicos. Por tratar de mera notificação, não se vê repercussão na diminuição da receita ou aumento da despesa pública, revelando-se, portanto, compatível e adequada à legislação orçamentária vigente. Na perspectiva desse relator, não há afronta à lei de responsabilidade fiscal, pelo contrário, corrobora ao intuito daquela legislação, ou seja, visando as boas práticas da gestão fiscal. Os parlamentares aprovaram ainda a cessão de um imóvel do Estado para a empresa responsável pela coleta de lixo em Florianópolis. A ideia é que a área localizada no norte da ilha de Santa Catarina seja utilizada para o trabalho de organização dos materiais recolhidos antes da destinação final. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente debateu nesta quarta-feira a situação dos conselhos tutelares durante a pandemia de covid-19. Acompanhe na reportagem. O encontro contou com a participação da presidente da Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, Graziella Gabriel. Ela relatou como principal problema a falta de equipamentos de proteção individual, o que tem causado a contaminação de muitos conselheiros por covid-19, inclusive com registros de óbitos. Apesar de o fornecimento de EPIs ser responsabilidade dos municípios, a presidente da associação pediu apoio dos deputados da comissão. E aí a gente vem aqui então, né, nesta comissão aí com os nobres deputados, verificar o que é possível para que a gente consiga equipar os nossos conselheiros tutelares que estão indo a óbito, né, infelizmente são esses profissionais que precisam estar à frente do sistema de garantia de direitos, fazendo com que os direitos sejam cumpridos pelos garantidores, né, mas aí ninguém tem cuidado e ninguém tem olhado, na verdade, essa é a verdade para os conselheiros tutelares, em especial, né, agora fala aqui de Santa Catarina. O presidente do colegiado, deputado Sérgio Mota, sugeriu que a comissão procure parceiros da sociedade civil para acolher doações de EPIs para os conselheiros tutelares do Estado. Nós tivemos essa iniciativa, essa ideia de trazer esse assunto para a comissão da criança e do adolescente para fazermos uma campanha institucional envolvendo a sociedade catarinense para podermos arrecadar aí, né, essas EPIs que são o álcool gel, máscara, enfim, para esses guerreiros que estão aí atuando na linha de frente não venham aí ser, enfim, ficar exposto à covid-19. Ainda durante a reunião ordinária, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente também aprovou o projeto de lei que proíbe a utilização do elemento químico bórax na confecção de gelecas, que é um brinquedo em forma de massa gelatinosa. O relator da proposta, deputado Valdir Cobalchini, defendeu que o elemento químico traz risco à saúde das crianças. O produto químico bórax, utilizado na confecção da massa slim, difundido entre as crianças é tóxico. O referido produto contém ácido bórico, componente químico que pode causar inchaço, vermelhidão e queimaduras quando é em contato com a pele. E você vai ver a seguir, Bancada do Oeste debate a situação do Porto Seco de Dionísio Serqueira. A gente volta em instantes. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os dois anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense. Mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique. Incentive. Seja você o exemplo. Exportações e importações no estado de Santa Catarina foram pauta da reunião da Bancada do Oeste realizada nesta manhã. O colegiado, juntamente com entidades da área de comércio exterior, debateu a competitividade do atual modelo fiscal para o desenvolvimento da fronteira na região oeste, colocando o município de Dionísio Serqueira como um canal de entrada dos produtos do Mercosul. Em janeiro de 2020, a aduana de Dionísio Serqueira registrou movimentação de 28,3 milhões de dólares entre importações e exportações. O coordenador da Bancada do Oeste, deputado Maurício Scudilark, destacou que o objetivo da reunião foi identificar as principais demandas das empresas que trabalham com comércio exterior no estado. A iniciativa dos deputados tem uma visão de fortalecer o nosso estado e fortalecer o Porto Seco de Dionísio Serqueira, mas também, muitas vezes, olhando de fora, nós não temos conhecimento do passo a passo, das dificuldades que os senhores enfrentam e de como nós podemos fazer de forma mais tranquila para que os empresários não saiam prejudicados. O integrante do Conselho Deliberativo da Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses, Alexandre Segala, apresentou para a bancada dados operacionais do transporte dos produtos entre Dionísio Serqueira, Uruguaiana e Foz do Iguaçu. A gente sabe que, das importações, 70% são comercializadas fora do estado. Então, adentra por Santa Catarina, se recolhe em Santa Catarina, só que 70% é comercializado fora de Santa Catarina. É onde muitas traders podem começar a fazer a conta de dizer, olha, em vez de eu investir mais em 20 mil metros, 30 mil metros de galpão em Santa Catarina, eu posso investir no Paraná, que está dando a mesma condição. A insegurança jurídica foi outro tema abordado pelos participantes da reunião. O representante da Comesporte, Luiz Fernando Braga, reforçou que são necessárias ações coordenadas para preservar a arrecadação do estado. A insegurança jurídica e a dúvida sobre o futuro vem atrapalhando demais a presença desses grandes conglomerados no estado. A maioria dessas empresas que as grandes traders trabalham são multinacionais, são empresas super complexas, onde as decisões, na maioria dos casos, são tomadas até fora do Brasil. E qualquer mudança é terrível. A vice-prefeita de Junício Serqueira, Bianca Moreira Bertamoni, reiterou a importância da ampliação da aduana e também da utilização do porto seco do município. Nós conseguimos que os olhares de Santa Catarina se voltassem para o nosso município. Eu moro a três quadras da nossa aduana e essa é uma reivindicação de mais de 30 anos. Eu entendo que a transformação de uma operação não é do dia para a noite. Nós temos trabalhado muito, como já foi colocado, com relação a uma nova área da aduana. A gente sabe que ali o espaço é pequeno, mas eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos lutar muito por isso. A Assembleia Legislativa entregou hoje uma moção de aplauso aos diretores da empresa Voltbras pela conquista do primeiro lugar na categoria Inovação em Processo ou Serviço do Prêmio Stemer de Inovação Catarinense. A homenagem do Parlamento foi proposta pelo deputado José Milton Schaefer. A empresa é a primeira a oferecer um software de gestão de postos de veículos elétricos e será responsável por gerenciar alguns dos pontos de recarga para o deslocamento de passageiros nos próximos anos. A Voltbras ficou em primeiro lugar no Prêmio de Inovação Catarinense oferecido pela FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a premiação foi na categoria Inovação em Processo e Serviço. O que levou a essa premiação foi um sistema, uma plataforma que visa que os motoristas, os proprietários de veículos elétricos possam rodar aqui pelo nosso estado e pelo nosso país, tendo infraestrutura para poder recarregar os veículos elétricos. A empresa recebeu reconhecimento da Assembleia Legislativa. A moção de aplauso é de autoria do deputado José Milton Schaeffer. O parlamentar destacou o empreendedorismo dos sócios aliado à tecnologia e sustentabilidade. O momento é o momento da tecnologia e da informação. Santa Catarina, Florianópolis, tem muito a ver com isso. Mais ainda, quando essa tecnologia ela vai em direção à sustentabilidade, à criação da eletromobilidade, para que nós possamos, muito brevemente, não utilizarmos mais combustíveis fósseis nos nossos veículos, melhorando com isso a qualidade de vida das pessoas, diminuindo o custo, inclusive da área pública, e a Volta e Brás está muito ligada nisso. E terminou agora há pouco a audiência pública que discutiu a indenização por regime especial de trabalho que fixa o subsídio mensal dos militares estaduais. Quem acompanhou os debates e traz os detalhes é o repórter Paulo César Santos. Durante a audiência pública, os parlamentares discutiram a questão da ilesa. De acordo com a parlamentar, que será a relatora, deputada Luciane Carminati, já deixou claro cortes, perdas aos policiais civis, militares ou até mesmo aos agentes do Instituto Geral de Pelícias não será garantido através da relatoria. E isso foi assegurado também por outros parlamentares participantes, inclusive o presidente da Comissão Mista, o deputado Sargento Lima. Ainda durante as conversas, o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Administração, também assegurou que não haverá perdas. O problema e o impasse que surgiu durante a audiência pública e que se arrasta desde o ano passado é a questão logística entre os setores. Hoje, benefícios concedidos a policiais militares podem ser deixados de lado a policiais civis. E também o Instituto Geral de Pelícias, que ainda não foi incorporado no grupo. E é essa discussão que ainda vai se arrastar por mais um tempo. Os deputados questionam o governo por um projeto de lei que possa garantir o benefício e o pagamento do Iresa. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras informações do Parlamento no site, nas redes sociais da Assembleia ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho